Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É a menina que vem e que passa Com suave balança o caminho do mar Moça do corpo adorado, do sol de Ipanema Seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorriendo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor O mundo sorriendo se enche de graça A coisa mais linda, mais cheia de graça A coisa mais linda, mais cheia de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor O mundo sorriendo se enche de graça O mundo sorriendo se enche de graça